E aí galera, Netman Air aqui, eu vou jogar aqui um combate solitário, a gente tá aqui no mapa caverna convulsiva Eu vou tá usando a Nita aqui, é meu melhor Brawler, poder 7 Mas não é o Brawler adequado pra esse mapa né, então deixa eu ver se eu vou usar ela mesmo É, como ela tá com pouco troféu, eu vou usar o Bo, eu vou de boa aqui É melhor pra esse mapa, então vamos lá, tô aqui na minha terceira conta hoje Vou jogando aqui, combate solitário, realmente solitário, não vou de dupla Já tem duas caixinhas aqui na esquerda, e vamos pegar aqui né Vamos pegar essas caixas aqui, e vamos voar lá pro meio Vou tá meio travado aqui, mas Tem uma anteninha aqui, vai que ela vai de uma ferida Já tem um Bo ali ó Ele tá com um poder só, eu vou enfrentá-lo Tem um cara aqui ó Nossa, a internet aqui não tá me ajudando Vamos fugir aqui ó Nossa, conseguimos fugir mesmo com lag, mas Tamo vivo aqui, com 4 power-ups pego Vai dar pra gente, é assim galera, acho que Aquela Jess tá por aqui ó, vamos ver Se tiver ela, tô com medo de eu tirar em mim né Vamos aqui marotar, esperar a hora certa pra gente atacar Tem um Dina ali ó, expandindo Tem um Dina ali, 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 tem alguém ali que já vai morrer porque já vai parece seguindo aqui ó eita vai vacileira para gente pegar mas ficamos em segunda ainda tá bom a primeira parte daqui ainda quer sendo o nosso de mudar vamos fazer mais um aqui hein sobre o de nível ali acabou ganhando 48 fichas, e galera eu vou preparar um vídeo para vocês abrindo todas as minhas caixas, todas as minhas contas, já está aí com, acredito que uns 40 caixas para abrir, eu estou aguardando, eu acho que sexta-feira eu vou trazer esse vídeo para vocês, tá bom? Então vamos jogar mais um combate solitário aqui, vamos ver se a gente consegue um resultado bom novamente. Já comecei aqui com uma tara aqui do meu lado, não vou comprar briga com ela, vou ir lá para o meu, nossa não consegui abrir o ataque do primeiro aqui, mas vamos lá, então estamos aqui no meio, vem um cao ali, mas ele não entrou, vamos aqui na caixa, esqueci que ela não ia, vamos ver, eu vou deixar ele lá, nossa não encostou aqui mas é que tudo certo, então a Shelly ali, acho que não pode dar bobeira para a Shelly, deixa a Shelly pegar essa caixa ali que eu, se ela vacilar eu pego ela, o cara veio e acabou indo por saco, olha a Shelly lá, vou pegar ela sem tiro, deixei para a Shelly, estamos com 6 e aqui já estamos no caminho bem, no caminho bem mais confortável para conseguir a vitória, no mínimo top 3 aqui né galera, no mínimo top 3, vamos lá, vamos buscar aqui a galera, não tem ninguém aqui, aqui também não tem esse cao aqui, se eu entrar já morrer, nossa o bicho está muito forte aqui ó, não, não, 3 power, olha pessoal, vou pegar esse cao aqui, ele está forte mas dá para a gente hein, vamos esperar a hora certa e aí conseguimos vencer galera, usamos o super aqui no cao e conseguimos vencer, mais um resultado bom, agora o primeiro lugar e eu vou jogar mais um para encerrar aqui tá galera, por hoje, vamos lá, já conseguimos aqui um segundo colocado, com 6 troféus e um primeiro com 6 troféus, 7 e vamos para mais uma partida aqui, espero que mais um top 3 aqui pelo menos né, vamos lá, já vi que tem 4 caixas ali no meio, deixa eu ver aqui embaixo o que é que tem, tem um Frank aqui que ele vai lá para o meio com gosto de gás, eu não vou agora para o meio, se tem caixa aqui embaixo, geralmente tem 3 caixas galera, deu sorte para mim ó, o Frank não veio aqui, não viu, o Frank não veio aqui, a gente vai ficar com 3 caixas só para gente aqui ó, beleza, já estamos com dois poderes, só ligar naquele dinamite ali e não pegar ó, vou fugir logo dele aqui ó, posso vacilar aqui ó, não posso vacilar, vou seguir na mic, agora ele vacilou, vou conseguir correr, acho que sim, deu, não deu galera, que droga, fiquei inseto mano, é isso, mas vamos lá, na hora que eu perdi, fiquei inseto para eu jogar mais uma, só de rabo, haha, vamos lá, a gente teve o azar de cair ali, para a sorte pegar 3 caixas, mas o azar de pegar um Dina do lado né, então, não deu para fugir, realmente, eu vou logo lá para o meio, para mim é melhor, olha o nome do carinha ali, em primo, vamos aqui logo, já vacilei aqui na primeira parte, perdi tempo, mas, em primo ali ó, vou pegar esse couto aqui ó, eu consegui fugir aqui, eu estava no meio de uma interessa ali ó, vamos ver se a gente consegue aquelas caixas de água, a jogada passada que estava ali, se tiver lá ainda ó, tá galera, dois power ups, o menino pegou ó, beleza, agora estamos com 4 hein, e só tem 6 vivos agora, nós vamos chegar ali, com calma na maciota, vê se não tem ninguém aqui ó, não tem ninguém aqui, eu vou ficar por aqui galera ó, já todo top 3, tá tudo certo, tem uma shell ali ó, se ela vir para cá, eu vou meter bala nela, vamos esperar ela aparecer, ela tá lá ó, desesperada, deixa lá para ver se ela vai entrar em treta com outro cara que tá vivo, que é um Dina ó, e agora o Dina, assim ó, para mim, perdi, eu vou correr aqui, eu vou esperar meu melhor momento para pegar essa shell, ela vai montar com o super dela cheio, eu vou pegar ela agora, ai, o super dela salvou ela, com 244 de life, mas tá bom galera, ficamos em seguida aí, já pegamos no top 3, essa jogadinha que a gente deu aqui rápido, a gente já conseguiu, sei lá, quase 20 troféus, 6, 5, 12, isso, 18 troféus galera, quase 20, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, valeu!